e fala pessoal se do projeto por aqui hoje eu estou aqui novamente para trazer mais um projetinho para vocês legal tá bom hoje o nosso projetinho de hoje eu trouxe para vocês um amplificadorzinho simples né simples aí é que nem é acho que eu vi aí um comentário no meu canal um amplificadorzinho na marra tá bom um amplificadorzinho legal rápido você pode fazer ele você que tem um pouco de experiência tá bom eu não vou colocar no esquema a única coisa que eu vou deixar no esquema para vocês é esse esse potenciômetro mas querendo por gente põe aí no canal o esquema elétrico tá bom então vamos lá eu vou estar usando dois transistores hoje 2xc 4430 né e o bu 13a bu 13a tá bom então vamos lá então eu vou ligar ele para você ver o funcionamento dele e em seguida eu vou mostrar o esquema para vocês aí tá bom caso vocês queiram fazer aí tá ok pessoal tô aí muito grato com vocês aí estão se inscrevendo estão colocando comentário no canal muito obrigado mesmo a todos vocês Deus abençoe a todos tá bom pessoal vamos lá então vou iniciar aqui ó o celular a musiquinha pronto agora eu vou ligar na tomada eu não coloquei chave para ligar e desligar ele já vai funcionar tá bom colocar na tomada ali ó lá ó aqui aí ó bom aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá ok, pessoal? Tá aí, beleza? Agora vamos dar uma olhadinha no esquema elétrico, tá? Esquema elétrico bem simples, não é difícil de fazer a montagem. Tá aí, ó. Temos aqui os nossos dois transistores, isso aí, ó. O nosso 2SC4430A e o BUW13A, tá? Tô usando dois resistores de 1R, tá? Duas bobinas, né? Duas bobinas, dois alto-falantes, mas é mono. Você pode usar um alto-falante só, mas ele suporta dois alto-falantes tranquilamente, tá bom? Dizem que não seja muito potente o alto-falante, tá? Capacitor aqui, ó. Capacitor aqui de 120uF, tá? Por 100V, pode ser de 16, 50V, sem problema nenhum, tá? Mas pra esse projeto aqui, o bom fica esse daqui, ó. Que é o de 120uF, tá bom? Nosso cabinho P2, né? Nossos dois alto-falantes, alimentação 12V, nosso travinha liga e desliga. Muito bem, muito simples. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem aí. Continue, pessoal, se inscrevendo no canal, me ajudando e muito grato a todos. E até mais, pessoal, com novas dicas ou projetos pra vocês. Até mais!